No final do ano de 2009, você escreveu as três coisas que não levaria para 2010. E agora, em 2010, quais as três coisas que você não aceita levar para o ano de 2011? Dia 1º de dezembro, última campanha do ano de 2010. Campanha da mudança. Quando eu entrei em dezembro, gente, estava tudo amarrado. Eu falei, eu não vou conseguir, pela situação que estava passando. Mas eu falei, mas eu creio, como o primeiro ano, gente, da minha vitória foi no dia 31 de dezembro. Foi minha primeira casa. A minha segunda casa foi no dia 30 de dezembro. E a minha terceira vitória, que foi no outro ano, foi na primeira semana de janeiro. No começo do ano, eu conversei com alguns amigos que a gente queria fazer um cruzeiro. Falei, não vai ser possível. Do nada, gente, coisa de 60 dias, a empresa fez um, fechou um pacote no navio. Enfim, eu ganhei, fiz o cruzeiro, que foi o maior sonho da minha vida, era fazer um cruzeiro, eu fiz. Ganhei um carro zero, um custo zero, gente. Cada 30 mil quilômetros, eu troco, pego outro zero. Você vê, isso aí é uma coisa que eu não esperava. Pra quem tava pensando em vender o carro pra pagar dívida, eu vou vender meu carro, mas pra aplicar, não pra pagar dívida. E o ano passado, eu tomei posse, quando o bispo falou aqui de um valor que várias pessoas estariam testemunhando, eu tomei posse e eu conquistei em dezembro. Eu não imaginei que eu fosse conquistar, mas, gente, foi o dobro. Se contar, os outros não acreditam. Só quem vive mesmo, pra poder, assim, só quem vive a fé mesmo, pra poder acreditar. E eu posso te garantir que janeiro, fevereiro e março, eu já tô fechada com o meu pagamento, assim, além do que eu esperava. Então, o que eu projetar em janeiro, já é pra abril. Então, janeiro, fevereiro e março, você já está garantida. Já estou garantida. Já entra colhendo no ano. Já entro colhendo. E isso tudo, situações que foram resolvidas agora, na campanha da mudança. Na volta do cruzeiro, eu consegui, eu tava esperando concluir, entrar tudo na empresa, ser concretizado pra testemunhar. Tudo é possível ao que crer. Deus pode operar em fração de segundos. Pois, mil anos aos teus olhos, são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor. De 1 a 31 de dezembro. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2010, mais que vencedor. Lute, campanha da mudança. Ministério Mudança de Vida, há 14 anos. Levando vida a toda gente. Por favor, abra sua Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 até o 31. É importante lermos todo o capítulo, porque assim você tem um entendimento maior. Daniel 5, do 1 ao 31. Se precisar de apoio, um obreiro pode apoiar. Se não tiver uma Bíblia, também pode emprestar a você. E o obreiro verifique quem não tem, pra dar esse apoio. Que a leitura bíblica é fundamental. Daniel 5. Amém? Nós achamos? Podemos ir? Ok. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres. E com eles bebeu muito vinho, enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei e seus nobres, suas mulheres e suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém e o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse aos sábios da Babilônia, aquele que ler essa inscrição, interpretá-la revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados, tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres entrou na sala do banquete e disse ó rei, vive para sempre, não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria como o dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos, dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Belsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, você é Daniel, um dos exilados, que meu pai, o rei, trouxe de Judá. Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores a minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei, podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro, no entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi o... Ó rei, foi Anabuco do Nosor, teu predecessor. Preste bem atenção nisso, por favor. Que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, Homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido, vou de novo. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real. E despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens. E sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens. E a comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu. Até reconhecer que o Deus Altíssimo domina. Até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. E coloca no poder a quem ele quer. Vamos juntos comigo? Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste. Embora, de novo, embora, soubesses de tudo isso. Ok. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu e teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão quem escreveu as palavras da inscrição. Esta inscrição que foi feita, Mene, Mene e Tekel Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram, terceiro em importância no governo do rei. Naquela mesma noite, vamos comigo agora, Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto. E Dário, o Medo, apoderou-se do reino. Ok, com idade de 62 anos. Ok. No domingo passado, nós falávamos sobre esta história que Daniel traz à memória de Belsazar. O Nabucodonosor, lembrando, era exatamente isso aqui que Daniel trouxe à memória de Belsazar. Era o homem mais poderoso da face da terra naquela época. Ninguém tinha mais poder, autoridade do que ele. Todos o temiam. Todos temiam. Ele tinha o poder de erguer, derrubar, matar, deixar viver. Ele fazia o que ele queria. Ele cresceu muito. Só que, todo o seu crescimento e glória, não foi usado para Deus. Mas, para se autopromover e exaltar. E, de maneira que, ele se julgou maior que Deus. Ele não reconhecia Deus, essa é a verdade. Ele não reconhecia o Senhor. E ele foi avisado, que se ele, ele mesmo teve um sonho, do que aconteceria com ele. Daniel interpretou. E deu um conselho a ele. Olha o conselho. Olha, rei. Faz o que é certo. Abandona os teus pecados, tuas maldades. Toda a direção errada. Se arrependa. Quem sabe, assim, ainda terá paz. Quer dizer, se houver, realmente, arrependimento, quem sabe, isso tudo seja mudado. Passou o tempo, ele simplesmente ignorou. Só que as coisas não aconteceram no outro dia, nem um mês depois. Deus deu a ele a oportunidade dois anos. Dois anos. Me perdoe. Um ano. Me perdoe. Um ano depois, porque foram, eu quero lembrar dos três anos e meio depois ele ficou. Mas vamos lá. Um ano. para que ele se se arrependesse. E ele não se arrependeu. Quando chegou o dia dele viver aquela situação, porque ele podia ter evitado, ele estava falando da grandeza do seu reino, do que ele estava vivendo. A loucura tomou conta dele e aí foram três anos e meio de sofrimento. Três anos e meio de sofrimento. Mas ele teve um ano para se arrepender. Um ano para tomar uma posição. eu quero trazer isso aqui da semana passada, porque Deus fala com a gente e muitas vezes o senhor está falando, ele está falando e ele vai dando oportunidade, ele vai dando oportunidade para a pessoa chegar e a pessoa e a pessoa não chega. Só que Deus avisa as pessoas. E chega uma hora que não vai mais ter o que fazer. Três anos e meio ele passou comendo capim. sem ter a menor possibilidade de sair daquela situação. Depois que Deus determinou o tempo, aí vai ter cumprir os três anos e meio. Aí certamente é aquilo que a gente sempre fala, as pessoas quando tem oportunidade de chegar onde Deus quer, elas se envolvem com outras questões e problemas e cuidados da vida e tudo é tão difícil. Tudo. Você sabe que a gente mais ouve as pessoas dizerem assim, é difícil, não é fácil. Não é fácil, não, minha vida não é fácil, é difícil, não é fácil, é difícil. E quando as pessoas perdem, elas veem o quanto elas podiam ter colocado mais força para mudar aquela situação. Mas a pessoa quando tem oportunidade ela não muda. Muitos não mudam, lamentavelmente. Ele se deixa levar, dá para seguir. Eu penso que Nabucodonosor acreditou o seguinte, eu sou tão poderoso, acha que uma coisa dessa vai acontecer comigo? Aí foi passando um mês, dois, três, dez, está vendo? Eu tinha certeza. isso não vai acontecer nunca comigo? Pois é, não vai, né? Fez um ano, aconteceu, e aí ele não teve tempo quando a loucura tomou conta nem de dizer me perdoa, me ajuda, acabou, já foi. Agora três anos e meio vai ter que passar por isso. Mas nós temos que lembrar que Deus ainda deu a ele a oportunidade de voltar. Se após cumprido, passado todo aquele tempo, voltou o entendimento dele, a primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. Então, quer dizer, ele fez o que era certo, foi uma oportunidade. Ele podia ter feito diferente, ter blasfemado, sei lá o quê, tinha morrido daquele jeito. Mas usou a cabeça, quando voltou o entendimento, olhou para o céu, glorificou a Deus e se submeteu a Deus e o Senhor devolveu a ele o reino e ele foi ainda maior. A Bíblia diz que a sua glória foi ainda maior. Amém? Agora, vem Belsazar, seu sucessor. Ele sabia de tudo isso. Ele, ele, ele sabia. Ele conhecia a história e muito bem. mas você vê que há pessoas que, apesar delas, algumas até já terem passado maus momentos, saberem muito bem como é que são as coisas, que com Deus não se brinca. Outras já viram tantas histórias, ouviram, presenciaram, mas não aprenderam nada. Belsazar é uma dessas pessoas, foi uma dessas pessoas, que, apesar de ter visto aquela situação e saber tão bem dessa história, que o homem Nabucodonosor, tão poderoso, tinha passado três anos e meio comendo capim, louco. Ele fez a loucura de brincar com Deus, desrespeitar a Deus. E você vai vendo aqui, que com ele a história foi diferente. Nabucodonosor ainda teve oportunidade, depois de três anos e meio, de se voltar a razão e se arrepender. Ele não. Por quê? Ele morreu naquela mesma noite que ele foi assassinado. Porque ele não era inocente. E o culpado Deus não tem por inocente, porque ele sabia. Está vendo a diferença? Ele sabia. Quando a pessoa sabe o que é certo, mas ela continua fazendo errado. O tratamento com ela é diferente. Ele sabia. Nabucodonosor passou três anos e meio, mas teve oportunidade de voltar. O entendimento voltou e ele pôde se arrepender. Já o Belsazar não. Morreu, foi assassinado naquela mesma noite. naquela mesma noite. Não teve. Não teve condições de continuar. Por quê? O que Daniel falou, embora sabendo de tudo isso, você profanou, desaspeitou, você fez o que fez, embora sabendo, você sabia, Belsazar? Rei, você sabia. É nisso que você tem que se pegar agora. Isso aqui diz tudo na palavra. Você sabia. E não adianta uma pessoa que sabe querer se passar por uma que não sabe. Você sabia. mesmo sabendo o que que ele fez na sua bagunça, foi lá e mandou trazer os utensílios consagrados ao senhor para beber na sua festa de orgia, para adorar os seus deuses usando aquilo que era sagrado, consagrado a Deus. Deus não perdoa isso, porque ele sabia. E exatamente isso que você tem que entender. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E aquele que profanar o templo do Espírito Santo, o senhor o destruirá. Eu não escrevi isso não. Está escrito na Bíblia. Aquele que profana o templo do Espírito Santo, o senhor o destruirá. E o que que é profanar? O que que é você é fazer o que o Belsazar fez aqui. Pegou o que era santo e levou para uma bagunça. na sua festa de bagunça. Adorando seus deuses que não vê, que não fala. E é o que muitas pessoas fazem com seus corpos, com suas vidas. Usa aquilo que deveria a sua boca para glorificar o nome do senhor, para mentir, para enganar, para falar o que não deve. usa o templo do Espírito Santo que deveria ser usado a tua vida para glorificar a Deus, para o pecado, para o vício, para a imoralidade. Quantos que têm usado aquilo que deveria ser mantido em santidade para essas, para o pecado, para aquilo que é imundo? foi isso que Beu Cesar fez, pegou o que era santo e botou numa coisa imunda, na sua festa de orgia, na sua adoração a ídolos, e ele sabia que ele não podia fazer isso, ele sabia, diga comigo, ele sabia? está vendo a diferença ou não? Não adianta uma pessoa que sabe o que é certo dizer é não 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 abre a boca nem para arrumar, desculpa não arruma não, porque Deus não aceita não sabe é que é que não tem não não tem é que 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 o que não tem ele não teve nenhum ele não teve nem como se explicar ele sabia que ele não podia fazer aquilo mesmo você sabendo disso meu Sazar você não aprendeu nada você sabendo você sabendo do que aconteceu com seu predecessor com Nabucodonosor você foi lá e fez pior porque você sabia você fez pior porque você sabia Nabucodonosor ainda teve ainda pode voltar para se arrepender e teve sua glória de volta ao se arrepender e ele aqui que não teve nem chance foi assassinado naquele dia por que que foi porque ele sabia e não vem alguém querer sendo consciente se passar por alguém que é inocente você sabe é só botar força para dizer não então a pessoa sabe o que é certo mas ela continua fazendo o que é errado ela sabe o que é certo ela sabe é que eu não tenho controle você vai ter controle sobre o que você quiser ter controle a minha mente se eu deixar a mídia de qualquer pessoa de qualquer pessoa se ela deixar ela vai só para coisa ruim que não presta ela vai e aí pensou não controla vai alimentando o que eu sempre digo tudo que você para de alimentar morre mas alimenta vive e tem gente que nutre pensamentos diabólicos errados sujeira nutre pensamentos diabólicos se você nutre nós temos que brigar contra aquilo que é contrário agora alimenta nutre deixa aquilo lá e vai dando corda aquilo logo vai virar ação atitude aquilo se torna real você vai fazer fatalmente você vai fazer você pensa hoje pensa amanhã e nutre e nutre e nutre você vai fazer a qualquer momento você faz mas muitos não param para pensar então olha aqui atitude errada foi precipitado inconsequente imaturo foi estúpido mas ele sabia então não adianta a pessoa dizer não então é que eu sei eu fui precipitada eu fui imaturo mas você sabia Deus não tem por inocente aquele que sabe aquele que é culpado aquele que tem consciência você sabia então nós todos os dias somos ensinados aqui não haja com precipitação haja com maturidade vigia no pensar no 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 falar vigia com seus olhos vigia com seus olhos vigia nós somos ensinados a vigiar orientados porque não tem não tem esse ou aquele que é bom se não tiver guardado por Deus o ser humano é está sujeito a pecar o tempo todo se ele não tiver um controle uma atenção sobre ele então não é que tem alguns dizem não é que eu sou mais fraca eu sou isso essa história de que o fulano é mais fraco ou mais forte eu penso que é uma questão de postura de entendimento do quanto de força você põe para mudar uma uma situação quanto você está disposto a colocar de força para mudar para não não permitir que tal coisa que Deus condena prevaleça na tua vida que vai te fazer mal porque quando você decide não eu não vou eu vou brigar contra isso e coloca força naquilo você vai a pessoa não coloca força o Belsazar não sabia sabia e por que que ele cedeu aquela aquela maldita cegueira que o diabo faz sempre fez continua fazendo na vida de muitas pessoas faz depois né a gente conserta depois a gente pensa depois nos dias atuais ainda tem aqueles que diz ai depois eu peço perdão para Deus depois eu peço perdão para Deus pois é aqui eu não sei o que que é que passou pela cabeça dele eu penso que ele achou que ele bebeu eu sou o rei eu posso fazer não vai acontecer nada ele foi e fez ele simplesmente fez como muita gente vai lá e faz ah pronto fiz ah pronto falei pronto já fiz e como se fosse parar por aí está entendendo isso ou não a pessoa a fiz como se aquilo fosse parar por ali não para gente não para por ali tem consequências tem consequências Nabucodonosor ainda teve oportunidade e esse aqui não porque esse aqui sabia ele sabia da história ele sabia muito bem o que aconteceu com Nabucodonosor por ter tomado aquela direção por ter sido tão arrogante e endurecer tanto contra Deus ele foi lá e sem temor algum fez tudo aquilo que ele não podia pegou o que era sagrado e colocou na bagunça no pecado na sua adoração a deuses não teve morreu foi assassinado naquele dia não teve chance acabou porque ele sabia e as vezes isso não entra na cabeça de muita gente você vê que depois que aconteceu ele entrou em pânico gritava os joelhos batiam tremia morria de medo mas acabou porque porque ele sabia aquele medo todo não foi à toa porque ele de cara ele viu lá dentro dele ele sabia ele não sabia o que estava escrito na parede mas ele sabia que aquilo era consequência da sua estupidez ele não tremeu de medo à toa ali na hora veio foi a besteira que eu fiz eu mexi no que eu não devia ter mexido só que aí já era tarde demais tarde demais olha ô Daniel eu vou dar isso pra você aquilo guardo teus presentes pra ti eu vou ler vamos lembrar que o teu predecessor foi um homem poderosíssimo ninguém podia com ele no entanto Deus não poupou ele não no entanto ô Belsazar ele sendo maior do que você porque Nabucodonosor foi maior do que Belsazar ele sendo maior do que você Deus não poupou ele vai poupar você rapaz ainda consciente vai poupar não ele foi maior do que você muito maior e Deus não poupou ele não e você sabendo de que Deus que Deus não poupou ele não que ele passou três anos e meio comendo capim você ainda dá um vacilo desse então você vê que tem gente que sabe o que eu quero mostrar a você que não adianta arrumar a desculpa eu é porque eu tenho meus problemas é porque eu estava muito ansioso é porque eu não estava aguentando é porque eu estou com muito problema é porque Deus não aceita eu fiz isso porque Deus não aceita é porque eu tenho ainda o trauma da minha infância é porque eu fui muito perseguido é porque eu estou passando um momento muito difícil é porque minha luta é muito grande é porque eu eu não estou conseguindo é porque Deus não aceita você sabe o que é certo Deus está dizendo faça você sabe o que é certo faça você sabe que esses pensamentos são diabólicos combata você sabe que para onde você tem olhado te contamina combata você sabe o que você tem ouvido te contamina combata você sabe que aquilo está saindo da tua boca te contamina combata você sabe que o que está dentro do teu coração não vem de Deus arranca você sabe você sabe que aquilo que você está botando a mão aonde você está pegando aonde você está pisando aonde você está indo aquilo que você está fazendo Deus condena combata porque Deus não vai poupar ninguém porque a infância dele foi ruim porque ele teve um tempo difícil porque ele perdeu o emprego porque ele sofreu uma decepção porque ele está vivendo um momento assim porque ele pegou uma gripe é porque ele Deus não vai Deus não vai te dar nenhum desconto aceitar nenhuma desculpa para pecar para o pecado não tem desculpa não tem desculpa não tem desculpa Deus me entende que eu estava num momento muito carente não ele não vai entender mas Deus tinha que me entender que eu bebi demais eu bebi muito eu perdi o raciocínio foi assassinado naquele dia naquele dia naquele dia ele foi assassinado é Deus tem que entender porque eu não tive ninguém para me ajudar não você teve o exemplo do Nabucodonosor você viu muito bem o que aconteceu com ele então as vezes a pessoa diz que ela fez isso ela fez aquilo porque ela não teve orientação porque ela não teve alguém para ajudar porque ela está a carinha porque ela estava isso porque ela estava magoada porque ela estava elimina elimina pecado é pecado profanou o que é santo vai ter consequências pecado é pecado eu não estou dizendo a você que se manter em santidade é uma tarefa fácil mas é preciso não é uma tarefa fácil para ninguém a não ser que ele já tenha sido transladado e os que dizem que é fácil são mentirosos hipócritas não para mim não tem problema eu sou santo sou santo sem nenhum problema sou santo 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 eu não tenho um problema em ser santo porque eu sou santo eu não tenho problema em ser santo sou santo não você trabalha todo dia para manter a santificação todo dia todo dia é uma guerra para não pender para direção nenhuma todo dia olha para mim todo dia é uma batalha olha para mim não distraia não todo dia é uma batalha é uma batalha para se manter em santidade porque pensamentos contrários vem na cabeça de qualquer pessoa todo dia nós temos nossas guerras não é só a guerra para ganhar dinheiro a guerra para isso a guerra espiritual a batalha para não ceder o pecado de todas as maneiras às vezes uma você contar uma inverdade é mais rápido é pronto resolve até uma coma ligeiro entendeu falei pronto ai não tem nem que justificar já contei isso aqui pronto resolve mas não eu não vou pelo caminho mais fácil fala o que tem que ser dito é verdade e verdade não é isso qualquer um e aí você está num trabalho que você lida com dinheiro né o que que é isso aqui o que que é dezinho cinquentinho ninguém está vendo né o que que é isso aqui pois é mas Deus está Deus está eu não sei fazer esse contrato superfaturar isso aqui o que que tem minha comissãozinha aqui por trás ninguém viu ninguém soube nem ouvi falar não tem é lícito é honesto o que eu tenho que perguntar sempre é o seguinte é lícito é honesto todo mundo pode saber se todo mundo pode saber eu posso fazer não tem problema é lícito é honesto é correto então a palavra não é ela não vem pra pra pesar e deixar alguém angustiado ao contrário pra tirar a angústia pra tirar a aflição é pra fazer você ver o seguinte se você tem uma guerra pra se manter santo você não é o único o que você não pode permitir é que a tua carne seja mais forte compreendeu ou não? então você tem uma guerra você tem sofrido e o diabo luta pra fazer você pender pra direção errada ok de alguma cada um é tentado mais numa área mais na outra uns é no vício outros é no sexo hoje em dia o que mais as pessoas são principalmente na área sexual isso é solteiro casado de tudo de todo jeito é onde o diabo mais trabalha porque realmente o mundo já é no malinho não tem mais onde ir na imoralidade e na sujeira então é onde o diabo mais luta pra derrubar as pessoas e aí todo mundo mente a mentira é uma coisa absurda tanto é que a bíblia diz os que amam e praticam a mentira vai pro inferno ama e pratica a mentira tem gente que ama e a bíblia diz que o mentiroso o diabo é o pai da mentira e quem mente se faz filho dele então muita gente está como filho do diabo porque ele é o mentiroso está na bíblia então cabe a mim a você entender sobre as coisas todos nós entender exatamente como as coisas funcionam e cuidar da nossa mente cada um porque eu não posso cuidar da tua mente Deus não vai obrigar você a pensar certo ele te ajuda mas quem tem que colocar força pra pensar certo pra falar certo pra agir certo é você você coloca força você porque porta pra pecar abertura pra pecar tem uns montes possibilidade possibilidade está aí sem procurar então você é templo do Espírito Santo e Deus não vai permitir aceitar aceitar desculpa nenhuma desculpa você dizer qualquer coisa eu fiz isso por causa disso Deus não aceita mesmo você sabendo mesmo você sabendo da história do seu predecessor na boca do nos olhos você foi lá e fez o que você fez não tem passou o teu reino acabou ele perdeu naquela noite ele foi assassinado você vê que não é à toa inclusive Deus a semana passada nos deu essa palavra essa semana traz esta de Belsazar mostrando o que que muitas alertando para o que que muitas pessoas sabem tenho exemplos já ouviram mas não mudaram a sua postura a sua conduta não mudaram aqui em Abacuque 2.1 diz assim repete comigo sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo ele vai ficar na guarda na fortaleza e vigiando e vigiando aqui no salmo 141 3.4 diz assim vamos juntos coloca senhor uma guarda a minha boca vigia a porta dos meus lábios não permitas que o meu coração se volte para o mal nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores que eu nunca participe dos seus banquetes olha a preocupação de Davi a preocupação para não tomar uma direção errada e guarda me ajuda Mateus 26 vamos lá 26 41 vamos juntos vigiem vigiem e orem para que não caiam em tentação o espírito está pronto mas a carne é fraca então qual é a saída vigiar estar atento espera aí deixa eu manter atenção no que eu estou pensando isso aqui está errado para onde eu estou olhando isso aqui está errado o que eu estou ouvindo está errado essas companhias está errado espera aí está atento está errado isso não vai acaba bem, está errado, vigiem, para que não caia em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e se você não vigiar, a sua carne te derruba, ela vai derrubar, Marcos 13, 33 e depois 37, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo, o que lhes digo, digo a todos, digam comigo, vigiem, o que lhes digo, digo a todos, vigiem, vigia, Lucas 21, 33 a 36, Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, de libertinagem, Olha só, hein, de libertinagem, que quer dizer glutonaria, embriaguez, o que é isso? Tudo que satisfaz a carne, tudo o apetite desordenado, que a Bíblia fala, que é na questão sexual, libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, porque você, você começa a deixar seu coração, ser dominado, por ansiedade, né, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, isso, aquilo, aquilo, eu não tenho, aquilo, e vai, e vai, aquela ansiedade, eu queria aquilo, eu queria aquilo outro, eu não tenho, aí eu quero aquilo outro, e aquilo vai tomando, a tua cabeça só vai se envolvendo com aquilo, só com aquilo, daqui a pouco você está longe de Deus, você está longe de Deus, ansiedades da vida, e aquele, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, está preocupado, envolvido com tantas coisas, que daqui a pouco, se perde, o arrebatamento acontece, o diabo rouba a tua fé, mata o teu espírito, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra, estejam sempre atentos, e orem, para que vocês possam escapar, de tudo que está para acontecer, e estar em pé, diante do filho do homem, Efésios, primeiro vamos para Gálatas, 6, 7, depois Efésios, Gálatas, é só seguir, 6, 7 a 10, não se deixe enganar, de Deus não se zumba, pois o que o homem semear, isso também colherá, o Belsazar, não, ele não semeou, o pecado, a negligência, a estupidez, foi o que ele colheu, a destruição, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos, de fazer o bem gente, de fazer o que é certo, não se canse, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, porque se a gente desanimar, perde tudo, perde tudo, portanto, enquanto temos tempo, temos oportunidade, enquanto temos oportunidade, você está tendo oportunidade? eu também, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, especialmente a cada um, que está aqui do nosso lado, façamos o bem, façamos o que é certo, você está tendo oportunidade? Você tem tido oportunidade, para ser uma boa pessoa, um servo fiel? Você tem tido oportunidade, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um obreiro, uma pessoa que glorifica, na tua vida, o nome do Senhor Jesus, você tem tido oportunidade, para ser um bom marido, ou para ser uma boa esposa, você tem tido oportunidade, para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom cidadão, um bom funcionário, um bom patrão, você tem tido oportunidade, para ser uma pessoa de bem, você tem tido oportunidade, para fazer o que é certo, na tua vida, faça, você tem tido oportunidade, para chegar onde Deus quer, chega já, você tem tido oportunidade, para ser uma pessoa, lavada e remida, no sangue de Jesus, e testemunhar, os seus feitos, ande assim, você tem tido, a oportunidade, você tem tido oportunidade, de ouvir a palavra, e chegar onde Deus quer, chega, em nome de Jesus, você tem tido oportunidade, de calar, a cala, tem tido oportunidade, de se santificar, santifica, porque Deus tem nos dado, você tem vida, cada dia de vida, é mais, porque a gente não sabe, se vai ter amanhã, então, esse dia de vida, não é essa expressão hipócrita, que o povo fala aí fora, é, ah, isso é de acordar, já foi, não, eles nem sabem, o que estão falando, que esse povo, vai para o inferno, não conhece Deus, agora, nós falamos, de uma coisa, que nós sabemos, quando nós falamos, mais um dia, obrigado meu Deus, é porque, hoje eu posso, ser melhor em Deus, hoje eu posso, ser melhor, porque se de repente, ontem, eu dei uma escorregada, eu falei que não devia, eu corri o risco, de perder a minha salvação, Deus me deu hoje, para eu estar mais nele, para eu estar mais nele, você entende isso, não, porque as vezes as pessoas, não entende, ah, só de eu acordar, eu acordar, por acordar, não tem sentido, tem gente que acorda, para pecar, ah, só de eu ter acordado, acordou para pecar, vai pecar mais um dia, mas, quem acorda, conhecendo Deus, eu acordei, eu conheço Deus, mais um dia, obrigado meu Deus, eu posso me santificar hoje, eu posso ser mais santo hoje, entende a diferença, tem muita diferença, de um sujeito, de uma pessoa, que acorda, para pecar, e viver sua vida, só para agradar a carne, e aquele que acorda, e sabe, que Deus deu a ele, mais um dia, que ele pode santificar, que ele pode chegar, mais perto de Deus, que ele pode produzir, para Deus, que ele pode ser, o testemunho vivo, nas mãos de Deus, tem muita diferença, tem muita diferença, e nós precisamos, tomar cuidado, porque daqui para frente, os valores, já se perderam mesmo, vai ficar pior, você vê, que a Bíblia, se cumpre a cada dia, você vê, que tudo que a Bíblia, anunciou, você vê acontecendo, basta você ligar, a televisão, que você vê, aquilo que a Bíblia, anunciou, acontecendo, 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 eu vi uma, eu vi uma reportagem, da mãe, quem viu a reportagem, da mãe, que gravou no celular, aquele monstro, daquele homem gigante, esganando, enfiando o dedo, na garganta, do nenenzinho, de dois meses, você viu isso, aí, aí eu digo para você, isso aí, isso aí o que, é o cumprimento da Bíblia, é o cumprimento da palavra de Deus, o que que leva, uma pessoa, ela está possuída, mas, aquilo ali, não tem consciência, claro que tem, o Belsasar, não tinha consciência, do que ele estava fazendo, não tinha, ou tinha, tinha, aí aquele sujeito, pegar uma, até um louco, ele agiu como um louco, mas ele não tinha cara não, pelo que deu para perceber, até um louco, sabe que um bebezinho, dois meses, dois meses, entendeu? Dois meses, você vai, quebrar a clavícula, de um bebê, de dois meses, você vai enfiar o dedo, na garganta do bebê, até um louco, sabe disso, mas são, pessoas, sem temor, gente, inconsequente, aí as pessoas, dizem, ah, isso eu não faria, e se eu chamar aquilo outro, eu não faria, acontece que o diabo é assim, quando ele toma o controle da vida de uma pessoa, minha gente, quando uma pessoa deixa o diabo assumir o controle da vida dela, não há limite para ele destruir, e é isso que muita gente não pensa, o diabo não entra, você diz assim, ah, eu vou fazer só isso aqui, não, daqui eu não permito, o diabo não entra, e ele fica, você deixou, oh, o diabo, você só pode entrar, e passar só isso aqui, viu, mas aqui você não pode não, viu, está ouvindo, me obedece, não, não, meu filho, se você deixou o diabo entrar, você está achando que ele vai ficar naquilo, não, mas é que eu, eu só fiz isso, meu amigo, oh, em nome de Jesus, a partir do momento que ele tem poder numa área, ele já assumiu o controle da tua vida, ele já assumiu, tem gente que brinca com o pecado, como se ele tivesse controle sobre o pecado, é impossível, uma vez que o diabo assume o controle numa área, ele controla o resto, não existe isso, eu sei o que eu estou dizendo a você, o que mais nós lidamos é com situações de destruição, normalmente as pessoas só nos procuram para contar uma bênção, depois que ela demorou, ela tem um tempo para ser restaurada, o primeiro impacto é sempre, nós somos procurados sempre, normalmente é isso, o fator é a destruição, e você sabe, o diabo não entra, e vai até ali, não, eu vou até aqui, não, ele entra para destruir, o papel dele, é matar, roubar, e destruir, e devia entrar isso na cabeça, presta bem atenção na palavra, matar, roubar, destruir, tem alguma coisa boa aí? É só isso que ele faz, e aí você acha que você abre, abre para uma coisinha, e ele só vai ficar naquilo? Isso é impossível, eu não estou fazendo drama, pelo amor de Deus, eu não quero pesar, porque eu detesto o peso, eu luto para arrancar o pé de mim e dos outros, mas há coisas que não adianta, passar um paninho molhado, dar uma espanadinha só, eu tenho que mostrar para você a realidade, entende isso? É a realidade, bom, bom, tá bom, seria, se fosse idiota, não é, não é, não é, não é, se disserem para você, pregarem um outro evangelho, como diz aqui, o próprio Paulo falou, é maldição, é anátema, você pode ir até ali, e tudo bem, Deus vai te entender nisso, está aqui, não entende, está aqui a palavra de Belsazar, mesmo você sabendo disso, rei Belsazar, você foi lá e fez, acabou, o teu reino passou, naquele dia, ele foi assassinado, perdeu o seu reinado, e a Babilônia caiu, de vez, e agora, os medos assumiram, depois os persas, e assim foi o seguinte, Efésios 6,18, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, e perseverem na oração, por todos os santos, orem em Espírito, cuidado com a tua mente, ore o tempo todo, mantenha a tua mente em oração, clame o sangue de Jesus, esteja atento, perseverando o tempo todo, 1ª Tessalonicense, 5,6, é só ir seguindo, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, e sejamos sóbrios, sóbrios, então, não durma na fé, mantenha-se atento e sóbrio, sobriedade, lucidez, Apocalipse 16,15, vamos comigo, diga, eis que venho como um ladrão, feliz, bem-aventurados, aquele, que permanece, vigilante, e conserva, consigo, as suas vestes, para que não ande nu, e não seja vista, a sua vergonha, essas vestes, é espiritual, feliz, bem-aventurado, aquele que permanece, vigilante, e conserva, suas vestes, permanece em Deus, feliz, é aquele que permanece em Deus, e não cai, no pecado, porque será destruído, feliz, eu, eu quero antes de eu continuar, mostrar para você, eu queria que você visse, esse testemunho aqui, é, a verdade é uma só, vamos lá, para ele, ele disse, desde que edifique, não importa, o Eduardo, ele foi um bispo, como eu, foi meu companheiro, de trabalho, já foi, inclusive, um dos meus auxiliares, aqui, e, num momento, um certo, momento, da sua vida, aí as investidas, do diabo, foram grandes, e, enfim, resumindo a história, ele parou, se afastou, e eu achei, muito bonito, interessante, eu já usei, isso aqui, para vocês, e se usei, eu vou dizer agora, vou mostrar para você, a fonte, porque ele disse assim, para mim, quando você sai, da igreja, bispo, você sai, com aquele espírito, você sai, com aquela fé, que você recebe, aqui dentro, então, você tem força, para colocar, em prática, lá fora, e você, colhe, alguns resultados, e você, se ilude, com os resultados, mas, depois, que o fogo, acaba, você se torna, um homem comum, um homem natural, e, aqueles resultados, vão embora, foi isso que aconteceu? Foi, foi exatamente isso, é, na realidade, é um engano, né, porque você acha, que você fez a coisa correta, às vezes, a pessoa diz assim, não, o passo que eu dei, foi certo, eu saí, ó Deus me abençoando, na realidade, você está colhendo, aquilo que, do alimento, que você, teve aqui, só que, uma hora, esse alimento, acaba, porque você não ouve mais, então, você deixa de ouvir, você deixa de praticar, então, você se, você passa, você se vê, uma pessoa comum, uma pessoa, como qualquer outra, que está aí sofrendo, padecendo, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo conhecendo a Bíblia, porque uma coisa, é você conhecer a Bíblia, outra coisa, é você caminhar, debaixo da benção, entendeu ou não? Uma coisa, é você conhecer a Bíblia, porque está cheio, de pessoas, que batem no peito, e dizem, eu conheço, e daí? O que que isso muda? Outra coisa, é você caminhar, debaixo da benção, é outra coisa, bem diferente, uma coisa, é você conhecer a Bíblia, outra coisa, é o Espírito Santo, a chama do Espírito, queimar dentro de você, o Espírito te dirigir, é outra, bem diferente, não tem, olha só, é, é um engano, vai chegar uma hora, que a visão vai acabar, a visão, que uma vez, você teve, você se afastando, ela acaba, esse negócio, de que, ah, eu vou conseguir sozinho, não adianta, não consegue, eu digo a você, porque, eu saí, estava lá fora, e vi que não era a melhor solução, então, é, se serve para, para você, você não precisa passar, pelo que eu passei, não há necessidade, de você passar, pelo que eu passei, eu vi que, sem a visão, que a gente tem aqui, você não vai chegar, a lugar nenhum, você não chega, a lugar nenhum, vai chegar o momento, que você vai se sentir sozinho, não vai nem saber, para onde ir, e aí, é que a coisa complica, o dia, que ele falou comigo, ele disse assim, bispo, eu estou, é, vazio, estou, me sinto, no fundo do poço, e eu quero, recuperar, o que eu perdi, o espírito, eu quero, recuperar, o espírito, que eu perdi, o que, angústia, consumia, a sua alma, o vazio, consumia, a insatisfação, consumia, a sua alma, e ele se emocionava, e disse, eu quero de volta, o que eu perdi, o que era o espírito, de volta, quando começou, os 52 dias, ele dizia assim, a mim, a situação, foi tão, caótica, tão delicada, que teve dias, de você se alimentar, com o que? A noite, em casa, eu comia pipoca, que é o que tinha, que era o que tinha, esses 52 dias, aconteceu, minha vida, virou de cabeça, para baixo, depois voltou, naquilo que Deus queria, é, eu comecei, empregado, fiquei desempregado, tive escassez, não tive, que comer, na minha casa, a parte, mais dura, disso tudo, é eu ter, que falar, para os meus filhos, que eles não podiam, ir a minha casa, porque ela, não tinha o que comer, mas, ainda assim, eu, acreditava, que Deus, ia fazer, algo na minha vida, eu nunca me perguntei, se ia fazer, eu só me perguntei, quando ia acontecer, e, eu até, brincava, com algumas pessoas, aqui, dizia, é, a minha hora, vai chegar, eu vou subir lá, e vou dar o meu testemunho, eu sempre acreditei, eu, quando entrei na campanha, dos 52 dias, eu entrei de cabeça, eu entrei para mudar, eu entrei para fazer, para que Deus, fizesse algo na minha vida, eu vinha segunda, eu vinha terça, eu vinha quarta, eu vinha quinta, sexta, sábado, domingo, eu não faltei um dia, os, nos, jejuns, participei de todos, houve um dia, que, eu tinha 50 reais, e eu falei, agora, eu vou comer alguma coisa, a noite legal, daí, na hora da oferta, tocou no meu coração, e disse, dá, falei, caramba, mais um dia, comendo pipoca, mas, vamos embora, e, e dei com alegria, porque eu sabia, que isso ia se reverter, não dizimei, porque me sobrou, não dizimei, não ofertei, porque me sobrou, eu dizimei, e ofertei, porque era necessário, que fizesse isso, para que, houvesse uma, uma mudança, eu busquei uma mudança, eu não esperei, sobrar, para que, para que eu fizesse, eu fiz o necessário, eu fiz o que eu aprendi, eu dizimava, eu ofertava, eu falava com Deus, ali no meu lugar, eu falava, Deus fala comigo, como que eu devo agir amanhã, e a resposta vinha, eu ia para a minha casa, olha, ninguém sabe disso, eu não contei isso para ninguém, só o bispo sabe, eu chegava na minha casa, e, e, ia lá, fritar a minha pipoca, estourar a minha pipoca, e, comia com alegria, aí, uma vez, eu disse isso, a uma pessoa, a pessoa disse assim, para mim, puxa vida Eduardo, você é orgulhoso, por que você não me falou, que você estava passando por isso, eu não falei para ninguém, não por orgulho, porque aquele era o meu vale, e eu tinha que passar, eu sabia que eu estava passando aquilo, e por que eu estava passando, eu sabia o porquê daquilo, mas, eu sempre tive no meu coração, que a vitória ia acontecer, eu nunca duvidei, eu nunca duvidei, que Deus ia mudar a minha vida, ainda que, que, que eu via a situação, que eu via, aquelas coisas, mas, no meu coração, eu via com os olhos da fé, que a mudança ia acontecer, o que é que mudou nos 52 dias? Bom, eu fui, eu mandei um currículo para uma empresa, para um consultório de psicologia, e lá fui chamado para uma entrevista, numa empresa de tecidos, e a pessoa me chamou para ser atendente, mas, assim que eu cheguei na sala dele, o dono da empresa falou, olha Eduardo, você não tem o perfil que eu, que eu busco, falei, tudo bem, agradeço pela oportunidade, falei, senta aí, vamos conversar, começamos a conversar, e, comecei a falar algumas coisas para ele, e, no final das contas, eu deixei, eu não era, realmente, eu não tinha o perfil para atendente, segundo a visão dele, e, segundo a minha, pela minha fé, eu fui contratado como gerente dessa empresa, eu nunca trabalhei com tecido, tinha três pessoas indicadas por amigo dele, ele não fez a entrevista com os três, e, e eu entendi, eu estava até conversando com o bispo a respeito disso, antes de fazer essa entrevista, eu levantei de madrugada, eu orei, eu busquei, eu falei com Deus, e eu entendi uma coisa, que quando a palavra, ela sai do homem, ela chega ao ouvido do homem, e para ali, agora, quando você está tomado do Espírito de Deus, ela desce no coração, e ela desceu no coração daquele, do dono daquela empresa, e ele me contratou, e nunca mais, em nome de Jesus, nunca mais, eu vou precisar passar pelo que eu passei, porque Deus me abençoou, a vitória aconteceu, e eu até falei para o bispo, que eu não ia, eu não ia, é, até está marcado aqui, foi no 47º dia, que isso aconteceu, eu ia, eu não ia devolver isso ao bispo, isso, é, para que fosse feita a oração, eu vou fazer, vou colocar numa moldura, e vou colocar isso, como um memorial, para lembrar de onde Deus me tirou, foi daqui que Deus me tirou, e hoje, eu estou, abençoado em nome de Jesus, abençoado em nome de Jesus, abençoado em nome de Jesus, quando ele disse assim, é, eu quero recuperar o que eu perdi, estava dizendo do Espírito, ele queria se envolver com as coisas de Deus novamente, e eu disse para ele, é estaca zero, é zerar a sua vida, e recomeçar, ele disse, bispo, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, não me importa o que as pessoas, vão pensar, não me importa o que as pessoas, vão dizer, e está aqui um exemplo muito grande, porque ele disse assim, eu já fui líder de vários, desses pastores, já foram meus auxiliares, muitos deles, e hoje, é, isso serve, para, mostrar que quando nós paramos, nós temos que recomeçar, nós começamos, recomeçamos da estaca zero, é sempre assim, por isso não vale a pena parar, ele teve coragem, ele venceu o orgulho, ele venceu a vergonha, ele disse, não me importa com o que os outros, vão dizer ou vão pensar, eu quero que Deus se agrade em mim, eu quero recuperar o que eu perdi, e se lançou, começou, novamente, não perdi uma reunião, veio, começou a evangelizar, começou a arrumar as cadeiras, começou a participar do curso de aspirante para obreiro, aspirante para obreiro, e hoje, o último dia que eu falei com ele aqui, ele se alegrava e ria, porque, alegria no seu coração, não alegria simplesmente, pela porta de emprego, não é isso, não é alegria pela questão financeira, é óbvio que isso é importante, mas alegria, pelo, o que ele sente hoje, a comunhão, a paz, por reconquistar, a coisa mais importante, que foi, a presença de Deus na sua vida, é isso, é, é, a bênção, ela é, ela é interessante, ela é legal, ela é bom, mas, ter um abençoador é muito melhor, é muito melhor, a bênção, até, eu conversei, fazendo uma analogia com o bispo, a bênção é como um fruto que, que, uma hora ou outra, pode perecer, mas o Senhor é a árvore, então, a gente, na realidade, eu vi, e entendi muitas coisas, nesses 52 dias, eu entendi, no meu coração, que nós temos que amar o abençoador, é de onde vem, é a fonte, é a fonte, e fazer, de acordo com o que, com o que sai do altar, é impressionante isso, era impressionante, eu falava com, eu falava, Deus fala comigo, o que eu vou fazer amanhã, e a palavra saia do altar, e eu fazia, e eu fazia, e eu fazia, e Deus me abençoa, está feliz, muito, abençoado, muito, para Jesus, ok, você viu que ele está, com o cinza, que é de aspirante, mas, ele foi um bispo, já esteve no altar, junto com os outros, junto comigo, eu o separei, ele já esteve a frente, de igreja, daqui, além do Adam, que foi, trabalhou com ele, que tem mais alguém, que trabalhou com ele, dos outros, Eliana, quem mais, Patrícia, tem mais alguém, daquela época, não, bom, esses três, trabalharam com ele, mas lá, em Rio Preto, por exemplo, tem muitos, que ele foi líder, chegou, subiu, mas aí, assim, é o orgulho, é a distração, que vai tomando conta, a pessoa, vai abrindo, uma brechinha, uma portinha, para uma coisa, para outra, ele não é, um homem bonito, mas tem essa voz, ele é todo, aquele, aquele ar, meio, né, conquistador, charmosão, aí, não tem uma beleza física, mas tem todo um, um ar, atrativo, e aí, chega uma, chega outra, chega uma situação, está entendendo, como é que é? e a pessoa, estou lá, e vai abrindo, até que um dia, o diabo, derrubou mesmo, a mulher, não tinha, sabedoria, nenhuma, 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 também, tomou uma direção, totalmente, errada, as crianças, sofreram demais, virou uma bagunça, a casa dele, a família dele, e é o que ele falou, quando sai, é uma coisa, né, tem espírito, ah, eu sou, eu posso, aí, vai descobrindo, que não é assim, não, a chama apaga, aquela, aquela, aquela ideia, de que, dá para, para consertar, dá para seguir, até que chegou, num ponto, que não teve mais, aí, quando ele veio, para a campanha, e decidiu, eu quero uma mudança, quer dizer, não, ele já estava vindo, participando, estava atento, mas, entrou na, na, na campanha, decidiu, senhor, agora, eu só tenho que mudar, minha vida, porque ele já tinha voltado, só que aí, é aquilo, recomeçar, é a miséria, é a escassez, mas, o que ele falou, ele falou, eu, disseram, por que que você não falou, porque eu sabia, por que que eu estava passando, aquilo tudo, eu sabia, eu sabia, então, eu quis, colocar para você, porque, esse rapaz, aí, era uma das pessoas, que, era difícil, alguém, não olhar para ele, acreditar, que não havia limite, para ele, ele, não tinha limite, para ele chegar, até porque, ele, ser muito carismático, aquele jeito dele, e aquela, disposição, para ir, todo mundo, acreditava, mas, ele, permitiu, que o diabo, destruísse, e destruiu mesmo, não acabou, com a vida dele, mas, acabou com tudo, que você possa imaginar, com tudo, que possa imaginar, e agora, o que que ele quer, recomeçar, então, Deus deu um emprego, para ele, nessa campanha, pelo, que eu ouvi, um emprego, muito melhor, porque, antes, ele estava, seguindo, agora, tem um emprego, que tem condições, de crescer, mas, o que que ele, mais sente falta, é do que ele, realizava, para Deus, então, agora, quem já estava lá, tomava conta, de uma região, de uma igreja, com aquela região, agora, ele participa, como um aspirante, obreiro, degrauzinho, degrauzinho, se ele, é o que eu, já tinha falado, para vocês dele, se ele tiver força, pode ir, mas, tem que ter muita força, ele vai ter que botar, muito mais força, agora, até porque, o diabo, que conseguiu derrubar ele, uma vez, vai botar uma força, danada, para derrubar ele, de novo, ele sabe disso, ele tem, total consciência, de tudo isso, ele estava um dia, no altar, ensinando, ele sabia, ele viu, muita gente, cair, ele sabia, e hoje, ele está ali, sem vergonha, perdeu, quer dizer, a primeira coisa, que o diabo, coloca na cabeça, da pessoa, é o que vão dizer, não é, mas, está aí, é o que ele falou, não tenho vergonha, quer saber, o que Deus quer de mim, amém, que ele seja inteligente, e continue nessa toada, se ele for, daí para adiante, ninguém o segura mesmo, agora, que ele vai ter que colocar, mais força, do que uma outra pessoa, que está chegando, e começou, tem turma lá, que está junto com ele, dos aspirantes, que não teve, a experiência que ele teve, o diabo vai lutar mais com ele, para derrubar ele, ele vai ter que botar, mais força ainda, para sobreviver, para resistir, para ir até o fim, para não ser, destruído novamente, porque uma vez, ele esteve lá, e o diabo continuou, conseguiu derrubar ele, de uma altura, ele estava bem no alto, ele caiu de uma altura, estava lá, ele não estava no primeiro degrau, ele já estava lá, ele já estava lá, e o diabo derrubou, então, o que eu mais quero, e essa é a minha batalha, é levar as pessoas, a temerem a Deus, não temer, de medo de Deus, não é isso que eu falo, é ter reverência, respeite a Deus, reverencia a Deus, porque realmente, ele é amor, mas a Bíblia diz, que ele é fogo consumidor, com Deus não se brinca, não se brinca gente, do mesmo jeito, que você sobe, você pode descer, está aqui, o Belsazar, que não teve, foi morto naquele dia, porque ele sabia, o fundo de poço, que esse rapaz desceu, agora, está se erguendo, mas, que sufoco, que sufoco, e nós sabemos, é agora começar, é o emprego que começa, ele tem que, construir uma história, nesse trabalho, você sabe de tudo isso, ele está abençoado, ele tem um emprego, mas você sabe, que tem toda uma construção, toda uma batalha, uma luta, e um dia, ele já tinha, tinha batalha também, mas puxa, Deus o abençoa, ele subiu, cresceu, era só seguir, como tantos outros, tantos outros, enfim, coloque-se em pé, a mão no seu coração, Música 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 Legenda Adriana Zanotto